Salve rapaziada, Firmeza Total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aí, tamo começando mais um vídeo, né mano? Daquele jeito pai, acabamos de sair da oficina rapaziada, pra quem não sabe o Polo que tá na oficina Vai sair todo o vídeo aí pra vocês, né, do que aconteceu, acho que o vídeo já tá no canal aí Valeu muito a pena vocês acompanhar aí o projeto, quando tá tudo desmontado, viemos comprar o radiador Viemos fazer algumas coisas, comprar algumas coisas novas, deixamos lá pro mecânico Agora tamo indo embora velho, daquele jeito, e bora começando mais um vídeo, onde vai a jama né mano? Eu falei pra vocês que eu ia voltar com tudo aí, com os vídeos, com os projetos mano, tamo novamente aí, daquele jeito Vamos subir por aqui Rapaziada, fortaleça demais, né mano? E hoje a gente vai tá falando aí sobre tudo que eu fiz no meu Voyage Quadrado, mano O que será que eu fiz, quanto que eu gastei, vai tá falando sobre isso hoje? É mano Bora aí saindo de Voyageão, fi, daquele jeito Nossa rua aqui só desce Olha nós dando uma arrancada, mano Cê é louco, fiá Chama Aquela rua ali só desce, mano Contra mão A gente vai chegar em casa ainda, vai ter que se arrumar pra entrar Mano, maior corre agora de manhã, na oficina, buscando peça pro Polo E agora tem que fazer a correria de chegar em casa, tomar um banho, trocar a roupa E partir pro trampo É rapaziada Nossa, tá lançando de novo, meu Deus Buraqueira, velho Vocês acham que é a base, né? Não, assim, aquele jeito, vai Mas, não pode parar Gastei uma nota agora, ia pouco de manhã no Polo Comprei várias peças lá Nossa, teve que gastar, hein, mano Nossa, não quero nem ver quanto vai ficar o Polo, mano Na hora que terminar Já gastei um dinheiro já Aí agora Tem que pagar o mecânico, né? Que é meu tio Mano Só dinheiro que vai, fi Só dinheiro que vai, rapaziada Falar pra vocês de verdade Mas, mano, não tem jeito, mano Não tem como correr, não O Polo tá tudo desmontado Então, bora lá, rapaziada A gente vai falar aqui sobre tudo que eu fiz aqui no meu Voyage Quadrado Muitos tem curiosidade de saber, né, mano Muitos querem saber o que eu fiz Nesse carro Rapaziada, como vocês podem ver aí O carro tá bastante filenzão Pelo lado de dentro, pro lado de fora Como vocês viram no outro vídeo aí Tá bem filenzinho, né? Por dentro aqui tá com o contagio Tá com os bancos de couro Passar essa buraqueira aqui primeiro, mano Que tá, tá ou assim A buraqueira não para Porque sai do outro Buraqueira é ruim que não dá pra falar, mano O bagulho tá balançando tudo Então, bora lá Começando aí Na parte de dentro, como vocês estão vendo aí Eu dei uma reformada, né Fiz a parte de banco Fiz os bancos de couro Coloquei o contagio Coloquei o volante Envelopei o painel de fibra de carbono Né O que mais que nós fiz aqui? Fiz o teto também O teto do carro é novo Fizemos com o mesmo couro que a gente fez os bancos Então, ficou muito louco Pro lado de fora Fiz a funilaria Né Dele inteiro Troquei os frisos laterais Troquei frisos laterais Troquei todas as lanternas do carro Né A parte de fiação também eu fiz O que mais? É Na parte de motor Fiz cabeçote Eu troquei as velas Os cabos Bobina, ignição Bateria nova Fiz os amortecedores Coloquei roda Coloquei pneu Tudo novo Tudo zerado Fábrica Novo, sabe? Sem uso O que mais que eu fiz, mano? Eu O que mais que foi feito nesse carro? Pintei as grades também Coloquei o farol milha Mano Então projetinho, velho Fiz bastante coisa no carro O carro tá com projetinho até que da hora Até Contagirão aqui por dentro Que tá bonito demais Tá com o volantão da Surf Tá com o contagiro Que chama bastante atenção Aqui dentro do carro Os banquinhos de couro, cara Passam um ar agradável Dentro do carro, sabe? Um ar de mais Comforto Cara, fiz bastante coisa no carro O carro tá Tá bonito demais O carro vem chamando atenção É procurado pela molecada A molecada curte demais Esse carro aqui Né? Eu não anunciei a venda dele Na verdade eu tava vendendo ele sim, rapaziada Quem aparecesse com dinheiro aí Eu vendia sim Mas Por enquanto Tô andando com ele, mano Se aparecer um cara com dinheiro na mão Querido? Nossa, foi bom aí, rapaziada O sono tá pegando Acordamos cedo aí Pra fazer o corre Da peça do Polo Então quem apareceu com dinheiro na mão Eu tava passando sim Se aparecer eu mando bala também Tava pedindo aí na base De uns 7 mil reais Ele vale demais, mano Só que Tem que vender, rapaziada Tá aparecendo muita coisa Pra fazer Eu tô gastando dinheiro aí no Polo Aí eu quero Recopor também Eu quero comprar minha casa Tem outros projetos, entendeu? Então Mas Caim tá filé, mano Caim tá filézão O carro tá bonito Mas Eles chamaram muita atenção Pela rua Tá dando sono Você é louco É louco, piada Só não tá pegando eu, filho Daquele jeito Bora pra casa Se trocar e partir pro trampo Deligento, pai Não sei se vocês curtem essa posição de câmera Mas eu acho que Deixa muito like, mano Se inscreva aí no canal Tive o sininho Compartilha o máximo Estamos rumo a 18 mil inscritos Vamos bater logo, logo Se Deus quiser Logo, logo Nós tá batendo esse número aí Tão sonhado Chão, mano É, mano Tô caçando dinheiro nas caras dentro do meu carro, velho Fala pra vocês, mano Tá foda Vai Você pode correr Você pode correr não, mano Você é louco Tem que gastar, mano Nossa Calma, vai um dinheiro aí Que você Fala, meu Deus Aí o pessoal fala Ah, gato Você é rico, velho Que você Ganha bastante dinheiro no YouTube Não sei o que, pi O dinheiro que eu ganho no YouTube Não dá pra eu comprar nenhum radiador no carro Então pra muitos que vêm criticar eu Falando que eu sou rico Que eu não sou rico Que eu sou um porquê Esse bagulho todo Para com essas ideias Porque nós não é rico, não Nós corremos atrás Trabalho nestamente Pra conseguir os projetos Não é fácil, mano Então compartilha Por isso que eu falo que vocês compartilham Pra ajudar nós no canal Corrida tá osso, mano A gente tá, nossa Tá batalhando direto aí Pra trazer os conteúdos Pra não parar de trazer vídeo Mas É que vocês não Tá na minha pele Pra sentir o que eu passo, mano Correndo atrás de projetos Gravando Cansa demais, mano Eu trabalho em mercado O dia inteiro Chego de madrugada Edito vídeo Pela manhã Grava o vídeo Correria, mano Fala pra vocês Por isso que eu falo pra vocês Fortalecer Mas Agora quem que puder ajudar O canal financeiramente Também vocês tem a opção Né Mas aí você tem 2 reais Na conta aí Que quer enviar pra alguém Que quer ajudar alguém Vem pra nós aí Que vai ajudar os projetos Chamar os projetão Bora pra casa Pra casa não, né Pra casa só pra colocar a roupa No trampo É assim mesmo Então é isso aí Vamos ficando com o vídeo aí Deu uns 9 minutos aí Vamos juntão E foi rapaziada E foi rapaziada